A unidade de queimada surgiu em meados dos anos 80, através de uma ideia de um outro colega, que hoje não se encontra mais aqui com a gente, e dali ela foi crescendo, essa ideia foi abraçada pela Fundação Padelbino e o resultado dos tratamentos com os pacientes foi criando um polo de triagem natural para Catanduva. A partir daí nós tivemos a oportunidade de algumas visitas da Secretaria da Saúde, que nos credenciou a unidade de queimado de referência. A unidade de tratamento de queimados tem 13 leitos. Somente em 2018 foram internados 350 pacientes e mais de 2.300 pessoas passaram pelo ambulatório para acompanhamentos e curativos. As unidades de queimado, elas são unidades que são muito custosas. O custo de você tratar um paciente queimado é muito alto. Nós aqui temos um empenho muito grande da Fundação Padelbino, que abraça essa causa há muitos anos e não mede esforços para que isso se torne cada vez mais realidade. Então, hoje eu tenho condição aqui de oferecer o que tem de melhor em qualidade de atendimento, em curativos, né? Por quê? Porque eles, no anonimato deles, trabalham em prol para que isso aqui seja mantido. Fora isso, nós temos algumas instituições na cidade que também trabalham, que às vezes eventualmente nos ajudam. Por exemplo, o Rotary fez uma campanha muito interessante com a gente e nos proporcionou a compra de alguns equipamentos. Então, através da união dessas instituições externas, mais o trabalho que a Fundação Padelbino faz, não medindo esforços para que nós consigamos manter isso aqui, é que faz o sucesso do atendimento e faz com que essa unidade cresça cada vez mais. Nós temos um projeto agora de ampliação para a unidade de queimado, com aumento dos leitos, com melhora da estrutura física para poder dar suporte mais adequado ainda para os nossos pacientes.